O programa de gestão e vivência empresarial da CIT já formou mais de 200 empresários, gestores e lideranças da região. Na tarde desta quinta-feira, o último módulo de inovação das organizações foi feito com a quarta turma do PGVE e contou com a participação do empresário Fernando Weber. Nós estamos fechando hoje, essa semana, a quarta turma, mas começamos a quinta turma antes mesmo da quarta turma ter terminado. Então, é realmente um programa de muito êxito, esse programa tem transformado a gestão das empresas da nossa região, assim como também transformou a associação de quatro, cinco anos para cá, no sentido de que o associado começou a enxergar muito valor na associação a partir também da disponibilização desse programa para eles. A minha participação aqui foi contar um pouquinho mais da nossa história, as experiências, e eu espero ter inspirado as pessoas aqui hoje à tarde a acreditar na sua capacidade, na capacidade da nossa região, acreditar na força do empreendedorismo. E falei um pouco sobre essa força de estarmos unidos. O empreendedor é um dos maiores influenciadores, é o maior influenciador da sociedade, acredito eu. E nós, via LIDE, que eu sou líder da Vertical de Cidades Inteligentes do Estado de Santa Catarina pelo LIDE, estamos incentivando esse movimento de unirmos as nossas forças para empreendermos e transformarmos a nossa região juntos. Ainda esta semana, a Weber Empreendimentos venceu o Prêmio Líderes 2021, organizado pelo LIDE-SC, na categoria Educação para o Futuro. O projeto foi idealizado pela Unisul, o ecossistema Anima, e ele provoca ou propõe a discussão dessa nova educação, do que a gente vai fazer agora nesse momento pós-pandemia, quais são os ambientes, como é que a gente vai se posicionar. E a Weber tem os seus ecossistemas posicionados já desde 2016, antes da pandemia, pensando no futuro em provocar essas discussões, as soluções para as cidades, para os bairros, e temos aí os ambientes acadêmicos mais eficientes do Brasil.